Uma semana que começou pra lá de conturbada pro Ceará Pipocando informações negativas sobre o clube ao longo dos dias Com pronunciamento oficial do presidente Aumentando ainda mais a missão de quem faz o departamento de futebol do clube De blindar um time que foi recém-formado É sobre o momento do Ceará, principalmente pensando dentro de campo Que é o vídeo que a gente começa a conversar agora Olá, seja muito bem-vindo, você está no canal do Caio Costa Eu me chamo Caio Costa, muito obrigado pela sua presença Se você não está inscrito, por favor, se inscreve A gente já bateu a marca de 9.500, bem pertinho da marca de 10.000 inscritos por aqui E você que está inscrito, muito obrigado pela sua presença por aqui Pois é, a não ser que você estivesse em outro planeta Você viu todas as notícias que pipocaram a respeito do Ceará Discussão de dívida fiscal, de dívida trabalhista Jogador no caso, o Christian Barletta Tentando se desligar do clube pela justiça do trabalho Advogado do Barletta falando que outros atletas o procuraram Enfim, um verdadeiro tiroteio Uma verdadeira confusão em cima de diversas informações sobre o clube Clube que no pronunciamento oficial do seu presidente Não deu maiores detalhes de como vai solucionar os problemas Mas reconheceu que eles existem E no meio desse turbilhão todo Tem um elenco completamente novo Formado para disputar competições importantes E é interessante analisar Cada uma das entrevistas de quem foi apresentado para esse ano Fala-se em campeonato cearense Se fala em longe na Copa do Brasil Na Copa do Nordeste Mas todos eles dizem que o projeto é Subir para a Série A E nesse momento, subir para a Série A Significa praticamente encontrar o pote de ouro Atrás do arco-íris A solução geral desses problemas financeiros do clube Problemas que iniciaram Na palavra de João Paulo Silva Justamente no rebaixamento em 2022 E aí cabe ao departamento de futebol Eu não vou centralizar isso apenas no Wagner Mancini No treinador Mas Haroldo Martins, diretor de futebol Lucas Drubetsky, o executivo João Paulo Sanches, o coordenador E também o Ricardinho, assessor do futebol Conseguir fazer com que esse clube Com esse time, perdão Que esse elenco Consiga manter uma unidade de trabalho Blindando esses problemas Para esses caras que chegaram agora E os remanescentes do ano anterior O Iniciará vive o início de temporada Tudo é super dimensionado para o ruim Para o bom, nem tanto O Ceará, por exemplo, vai jogar contra o Floresta É um jogo difícil, um jogo complicado O Floresta vem de vitória contra o Ferroviário Se o Ceará vencer Vão dizer, pô, vencer o Floresta Com todo respeito ao time da Vila Manoel Sátero Se não ganhar O volume de críticas vai ser ainda maior Do que aconteceu no jogo contra o Maracanã Então é aquela fase de que O trabalho ainda embrionário Pode se implodir a qualquer momento O que aumenta demais a responsabilidade Desse departamento Tentando blindar esses jogadores E dos jogadores Que fazeram parte Que toparam vir Para essa reconstrução do Ceará É uma missão complicada O Wagner Monsini é um treinador para lá De experiente Em momentos diferentes Então acredito que tenha know-how Para conseguir segurar Mas é difícil É um desafio a mais E talvez desnecessário Porque o trabalho Simplesmente de construir uma equipe Uma equipe que estreou contra o Maracanã Em que dos 11 titulares Apenas nove Dos 11 titulares Apenas dois Nove Eram novos jogadores Apenas dois Apenas o Saulo Mineiro e o Eric Puga Estavam no elenco do ano passado Você já tem que reconstruir um time E ter que blindar Todo esse entorno Torna o trabalho ainda mais complicado E é uma missão dificílima Que vai ser feita E precisa ser feita Para que o time consiga manter Consiga manter o mínimo de tranquilidade Para poder ganhar confiança Ganhar estabilidade E competitividade Para as competições Lembrando Que além de tudo Não é uma coisa momentânea Não é blindar pensando no floresta É blindar pensando no atemporado Até porque Como já me disse aqui O discurso de todos eles É Série B É voltar a Série A Cabe a outra parte A parte administrativa Correr para resolver esses problemas Tentar minimizar Fazer uma gestão de crise Contenção De sangria De Conter essa sangria Conter Esse momento ruim Mas o trabalho do futebol Precisa ser Muito, muito Bem feito Para evitar Que todo esse ambiente Contamine O trabalho de campo e bola Que o Ceará Precisa ter Muito bem feito Porque É um time 100% novo Que precisa Aos poucos Ganhando Conjunto Qualidade Confiança E Tentar ser um time competitivo Mandar um abraço A todo mundo que está inscrito Aqui no canal Muito obrigado Pela sua presença Se você não está inscrito Por favor Se inscreva Deixe a sua opinião Nos comentários É muito importante Deixe o like também Para a discussão aumentar Para a gente estar falando Sobre futebol O tempo todo Por aqui